Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês seja abençoado. Ontem no canal Daniel Barros eu falei sobre a nova ordem, sobre a batuta da China formada por China e Rússia. Eles estão formando uma nova ordem para afrontar os Estados Unidos. A China que tem a ambição de se tornar a maior potência do mundo, tanto militar como economicamente. Então eles estão utilizando a ajuda da Rússia, estão contando com essa ajuda para afrontar os Estados Unidos. E temos alguns pontos aí que são barris, verdadeiros barris de pólvora, que podem desencadear a qualquer momento um conflito entre esses países. Falei também da ameaça que a China fez, uma ameaça velada. A Austrália dizendo, olha, num caso de uma guerra em Taiwan, vocês são os primeiros alvos. Vocês serão os que sofrerão o primeiro ataque. Foi isso que Pequim disse através do seu porta-voz, que é o Global Times. E hoje eu estou trazendo atualizações sobre esse vídeo, tá? Que inclusive o primeiro vídeo você encontra ele na comunidade do canal. Tá certo? Você pode clicar no link para você assistir lá no canal Daniel Barros. Se não estiver inscrito, já se inscreve no canal também. Ajuda-se muito, porque o canal aqui está desmonetizado, está com alcance reduzido. E eu criei o outro canal justamente para manter o alcance, para conseguir chegar nas pessoas e mostrar o que está acontecendo no mundo. E no Brasil também. Temos aí na descrição nossas redes sociais. TikTok. Tem o TikTok. Você pode me ajudar. Eu estou reformando um cômodo da minha casa para construir o estúdio do Expresso Conservador. Como vocês veem, eu gravo aqui onde meu pai grava também. Nós dividimos aqui, tá certo? Então eu vou montar um estúdio para eu estar mais próximo da minha esposa e das minhas filhas. Porque elas sentem minha falta. Então você vai estar me ajudando. Porque cada pessoa que se inscreve lá, eu recebo uma quantia. Eu acho que é R$12,00 por pessoa. Então, aos poucos, a gente vai assim de grão em grão, a galinha enche o papo. A gente vai utilizar esse dinheiro aí para ajudar na reforma lá do cômodo. É difícil. Custa caro, gente. Custa caro. Então, se vocês puderem dar essa ajuda aí, não vai sair nada do bolso de vocês. Quem vai estar financiando? A China vai estar financiando. Quem fala mal da China. Então, peço essa ajuda de vocês aí que é grandiosa. Então nós temos aí. TikTok Kawaii também funciona no mesmo esquema do TikTok. Baixou, colocou o código. Você vai estar me ajudando. Tudo que for arrecadado nessas duas redes, será revertido justamente para melhorias no canal. A compra de equipamentos. A montagem do estúdio. Porque é importantíssimo. E eu quero passar mais tempo com a minha família. Realmente eu estou muito distante. Gravo até tarde. Chego em casa, elas já estão dormindo. Saio para trabalhar, elas estão dormindo. Eu só vejo elas acordadas no final de semana. Então, essa ajuda aí é fundamental. Temos o canal do Telegram, onde eu mando as fontes dos vídeos. Temos o canal. Se não estiver lá, entrem no canal do Telegram. É importantíssimo, tá? Atualizações o dia inteiro. Temos aí Daniel Barros no Facebook, Twitter, arroba Daniel Barros 38, Parler, arroba Expresso Conservador, Instagram, arroba Expresso Conservador. E Bom Perfil, que é uma rede social brasileira, você também vai encontrar esse gordinho lá. Você vai encontrar como Daniel Barros, tá certo? Então, peço essa ajuda aí de vocês. É importantíssimo. Como eu ia dizendo, eu vou atualizar aqui o que está acontecendo. Em meio a toda essa tensão, Biden e Putin vão se encontrar em uma reunião no dia 16 de junho. Tá? Porque os Estados Unidos querem tirar a Rússia desse jogo para enfraquecer a China. A China está perdendo aliados no mundo, na sua rota da seda, devido às suas políticas de empréstimos, que são perigosas, secretas, não podem ser divulgadas. E diversas outras coisas aí, que eu já trouxe aqui no canal também. Então eu vou colocar as notícias na tela para que vocês entendam o rumo que as coisas estão tomando. Tá aqui, ó. Pleno News. Em meio a tensão, Biden e Putin farão reunião em junho. Os presidentes dos Estados Unidos e Joe Biden da Rússia, Vladimir Putin, irão se reunir no próximo dia 16 de junho, na cidade suíça de Genebra. Segundo anunciou nesta terça-feira o porta-voz da Casa Branca, Jane Psak. Segundo Psak, explicou em comunicado, os dois governantes discutirão todas as questões urgentes. Sobre a mesa, enquanto buscam restaurar a previsibilidade e a estabilidade da relação entre os dois países. A reunião de Genebra será a primeira de alto nível entre líderes dos dois países, desde que Putin e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontraram-se em Helsinki, em julho de 2018. Tá certo? O anúncio foi feito pela Casa Branca, confirma a reunião, a muito esperada e que ambos governos têm preparados nos últimos dias. Ainda ontem, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e seu homólogo russo, Nikolai Patrushev, reuniram-se justamente em Genebra e concordaram, como relatado pelos dois governos, em declarações separadas, que a normalização das relações irá beneficiar tanto os países como a comunidade internacional, tá bem? Então tá aí, eles vão se encontrar. É importante? Sim. Principalmente nessa questão geopolítica, uma vez que a Rússia está cada vez mais alinhada e aliada à China, tá? Devido a diversas tensões aí que tivemos entre Estados Unidos e Rússia. Vou colocar a próxima notícia aqui. Biden defende decisão de não sancionar a empresa que constrói polêmico gasoduto russo, tá? Então vocês vejam, já surtiu algum efeito. Ele não vai sancionar essa empresa. O presidente Joe Biden manteve, nesta terça-feira, sua decisão de não sancionar a empresa encarregada de construir o gasoduto Nord Stream 2, da Rússia, caracterizando o movimento como uma proteção às relações com os aliados europeus. Eu me opus ao Nord Stream desde o início, disse Biden, na terça-feira, sobre o gasoduto, que deve ser concluído neste verão com o objetivo de fornecer à Europa um suprimento de gás sustentável, ao mesmo tempo que dá à Rússia acesso mais direto ao mercado europeu. Então vocês vejam, é tudo uma questão de geopolítica. Já surte efeitos. Agora aqui, porta-voz, tá? O porta-voz do Partido Comunista. Global Times. China e Rússia consertando a desordem global em meio à retirada dos Estados Unidos. Eles estão enfatizando, tá? Essa parceria sino-russa aí, tá? China e Rússia realizaram uma nova rodada de consultas de segurança estratégica na terça-feira em Moscou. E durante frequentes interações entre as duas grandes potências nos últimos meses, o mundo mostrou uma tendência perigosa de desordem ou tensões em algumas regiões, incluindo o Oriente Médio e a Europa Oriental, Ásia Central, Pacífico Ocidental, devido a mudança estratégica global feita pelos Estados Unidos. Analistas chineses disseram que a mudança recente foi geralmente causada pelo declínio da hegemonia dos Estados Unidos. E não apenas a pressão e hostilidade dos Estados Unidos empurrarão a China e a Rússia para ficar mais perto. O declínio na força e influência de Washington em algumas regiões também fará Pequim e Moscou considerar como descobrir uma nova ordem regional para estabilizar a situação e proteger os interesses após a retirada dos Estados Unidos. Então eles estão contando que essa afronta toda que eles vêm fazendo está surtindo efeito que os Estados Unidos têm perdido terreno no mundo. Em alguns casos, sim, erros estratégicos tiveram em todas as administrações. Mas é importante salientar que os Estados Unidos ainda é a potência mais influente, é a potência economicamente maior, é a potência militarmente imbatível. No momento, é assim que está a ordem mundial. Mas eles estão querendo criar essa nova ordem. E para isso estão se movendo. Estão se reposicionando em diversos setores. Eles estão usando toda a estratégia possível para conseguir bater de frente com os Estados Unidos e fazer os Estados Unidos sucumbir às suas vontades. Por isso que eu digo, há diversos pontos que são barris de pólvora no mundo. O Oriente Médio é só um deles. Eu vou mostrar outro barril de pólvora que está aí e todo mundo está caladinho. Ninguém fala sobre isso. Está aqui, militares russos procuram superar os músculos dos Estados Unidos no Ártico. Colabay, Rússia. No ano passado, em uma das bases aéreas mais ao norte do mundo, os militares russos colocaram um trecho final de concreto armado para uma pista para torná-la longa o suficiente para lidar com caças a jatos modernos e bombardeiros estratégicos. Os toques finais da base aérea de Naguskoi, localizada em um arquipélago em grande parte bloqueado pelo gelo no Oceano Ártico, estão transformando um ponto de parada, antes abandonado para aeronaves soviéticas, em um dos postos militares mais avançados da Rússia. É uma série de bases novas, reformadas, destinadas a atender às ambições do Kremlin no Ártico. Essas bases foram combinadas para formar um novo distrito militar em janeiro, sob o comando da Frota Norte, a principal força naval do Ártico da Rússia. A frota tem seu quartel-general aqui na Baía de Kola. Perto da cidade ártica de Murmansk, 800 milhas ao sul de Naguskoi. Os aviões de guerra MiG-31 da Rússia estão pousando em Naguskoi desde o ano passado, e o novo distrito militar está recebendo sua própria foto de caças, bombardeiros, SU-34. Então vocês vejam, eles estão movimentando, e isso não está em qualquer lugar. Está aqui no The Wall Street Journal. Eles estão movimentando seus músculos para tentar se sobrepor às forças americanas na região. O que há de interesse ali? Diversos recursos naturais, tá? São diversos. Há o interesse intrínseco da China em criar uma rota da seda no Ártico, tá? Para se livrar um pouco do canal de Suez, que é tão importante para o mundo. Eles estão querendo construir, e os países do Ártico se opõem. Exceto a Rússia. Por isso que eles estão apoiando a Rússia nesses movimentos aí, fornecendo tudo que é possível, como financiamento, equipamentos, tudo, para poder a Rússia se sobrepor, e eles conseguirem criar essa rota da seda, que seria tão importante para eles. Isso é um barril de pólvora. Aí eu vou mostrar outra notícia. Tá aqui, ó. A notícia inteira, ela é grande. Então eu vou mandar lá no canal do Telegram para vocês, tá? Rússia flexiona os músculos em desafio pelo controle do Ártico. Eu vou fazer um vídeo especialmente falando sobre o Ártico, tá? Porque é um barril de pólvora. É um barril de pólvora. O avião de carga militar russo nos levou quase ao topo do mundo a um arquipélago que já foi mais conhecido por suas espécies raras de pássaros e suas morsas. Agora, Franz Josef Land é o lar de uma base militar russa e fonte de tensão adicional nas relações com o Ocidente. Os Estados Unidos mais uma vez acusaram Moscou de militarizar o Ártico e o chefe da Frota Norte da Rússia disse à BBC que a atividade militar da OTAN e dos Estados Unidos na região é definitivamente provocativa em uma escala nunca vista desde a Segunda Guerra Mundial. Não é qualquer pessoa falando, gente. Não é qualquer pessoa. É o chefe, justamente, o chefe da Frota Norte que comanda aquela região. Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Tornando o Ártico uma prioridade para a Rússia estávamos entre os primeiros jornalistas estrangeiros levados para visitar as instalações na ilha Alexandra a mais de duas horas de voo de Murmansk sobre o Ártico. O campo de aviação foi atualizado para permitir que todos os tipos de aviões pousem durante todo o ano embora emergir pista fosse como pisar em uma pista de gelo. A menos de 960 km abaixo do Polo Norte as condições são extremas com grandes nevascas e nevascas mesmo em meados de maio por um momento chacoalhando chacoalhando em um caminhão militar não consegui distinguir nada além de branco pela janela. No inverno mais tenso a temperatura cai para menos de 50 graus a menos 50 graus, tá? Centígrados e os soldados ocasionalmente têm que sair em seus veículos para dispersar os ursos polares que caminham até a base. Então vocês vejam como uma estação espacial vocês vão ver fotos aqui eu vou mandar também esse link para vocês verem porque são muitas reportagens eu não quero me alongar mais no vídeo, tá? Tá aqui, ó lançadores de mísseis destroyers tá? Ocupando a OTAN pelo acúmulo aí tá aqui, ó mostrando a região vocês vão ver a região lá é só entrar no link, tá? que vai estar disponível lá no canal do Telegram terra de oportunidade enquanto os lançadores de mísseis Bastion dançavam para as câmeras da ilha Alexandre avisteia um quebra-gelo russo cortando a paisagem congelada à distância um navio de carga menor seguiu sua esteira e um iceberg apareceu atrás de ambos os navios estavam rastejando ao longo da rota marítima do norte que contorna o arquipélago e que a Rússia espera desenvolver e controlar à medida que o aquecimento global torna mais fácil de navegar o comércio incluiria as exportações das grandes reservas de petróleo e gás abaixo do mar aqui o almirante Mosheyev chama suas tropas de principal instrumento para proteger os interesses econômicos assim como as fronteiras da Rússia à medida que a competição começa a esquentar nossa visita à terra Franz Josef foi uma chance para a Rússia flexionar alguns músculos e enviar uma mensagem que suas ambições para o Ártico são grandes e crescentes e são e são interesses que está pronta para defender então vocês vejam ela fez tudo isso apenas para enviar recados ao ocidente principalmente aos Estados Unidos outros países como Dinamarca Suécia Finlândia se opõem tá se opõem a essa essa aliança entre China e Rússia mas eles não tem força suficiente para bater de frente eles vão precisar da OTAN e dos Estados Unidos e aí que a coisa fica bem perigosa tá então são atualizações que eu estou trazendo para vocês verem que a coisa está rolando bem rápido e é é importantíssimo prestar atenção tá e a qualquer momento pode uma coisa besta uma coisa boba um erro se tornar um grande conflito aí em escala mundial tá bem um grande abraço que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos